Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai. E no vídeo de hoje a gente vai ver como criar o efeito Glitch em cima de palavras aí usando o Photoshop. É um efeito bem legal, bem rápido de fazer. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando abrir o Photoshop é entrar aqui em File, New, Ctrl N aí, ou Option N aí, se você estiver utilizando o Mac. Quando abrir essa caixinha a gente vai dar aqui em Name o nome para o nosso arquivo, vou colocar como Glitch. Em Present eu escolhi o Web e aí você escolhe um tamanho aqui, eu escolhi 1600x1200, mas você pode escolher o tamanho que fique mais confortável para você trabalhar. Resolução em 72 dpi, Color Mode RGB 8-bit, Background White. Vou clicar aqui em OK e aí a gente vai dar um Ctrl I ou Cmd E aí no Mac para inverter essa cor de Background, deixar em preto. E a gente vai selecionar aqui a ferramenta Horizontal Type, mas antes de selecionar a ferramenta Horizontal Type, eu sugiro que vocês resetem as cores aqui de Foreground e Background para preto e branco. Para fazer isso é só clicar nesse pequeno ícone aqui e depois clica nessa setinha aqui para que a cor de Foreground seja branca. Feito isso a gente vai selecionar a ferramenta Horizontal Type, letra T no teclado. Selecionei aqui a fonte Arial, mas pode ser qualquer outro tipo de fonte. Vou abrir aqui o painel de carácter para vocês verem. Eu deixei a opção All Caps selecionada também para deixar todas as letras em caixa alta, mas isso também é opcional. Vou clicar aqui e vou escrever o que eu quero. Então eu vou escrever efeito Glitch. Vou dar um Command Enter para finalizar a transformação. Vou dar um Ctrl T aqui para abrir a caixa de Free Transform. Deixei o Shift pressionado. Arrastei. Deixar aqui um pouquinho maior. Vou dar um Enter para finalizar essa transformação. E agora o que eu vou fazer é selecionar aqui a ferramenta Move. Vou dar um Ctrl A para selecionar todo o meu documento. E aí agora eu vou clicar no botãozinho aqui para alinhar horizontalmente e depois vou clicar aqui para alinhar verticalmente. Vou dar um Command D para desabilitar a seleção ou Ctrl T aí se você estiver utilizando o PC. E agora o que a gente vai fazer é clicar aqui no painel de Layers. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em Window e escolher a opção Layers. Feito isso, a gente vai clicar com o botão direito do mouse aqui em cima dessa layer e vai escolher a opção Rasterize Type. Na hora que a gente fizer isso aqui, ele vai rasterizar essa layer. E aí agora a gente vai entrar aqui em Filter e vai escolher a opção Liquify. Aqui em Liquify a gente vai selecionar essa primeira ferramenta aqui, a Forward Warp. Se vocês quiserem usar os mesmos valores que eu estou utilizando, são esses valores aqui, mas ele não faz muita diferença. E agora o que a gente vai fazer é criar os efeitos de distorção em cima da nossa palavra. Para fazer isso, a gente vai dar um clique aqui do lado esquerdo, vai soltar o mouse. Aqui do outro lado, a gente vai posicionar o mouse onde a gente quiser. Vai deixar a tecla Shift pressionada e depois a gente dá um clique aqui. Na hora que a gente fizer isso, ele distorce a palavra que vocês estão vendo aqui. E aí a gente repete aqui, agora eu vou fazer no sentido contrário. Vou clicar aqui, clicar aqui do outro lado. Cliquei desse lado. Posicionei o mouse aqui, deixo o Shift pressionado e clico aqui. E agora nessa última palavra eu vou fazer a distorção só para um lado. Vou clicar aqui, posicionei o mouse aqui, deixo o Shift pressionado, clico de novo. Vou fazer de novo aqui, cliquei, posicionei aqui, mantive o Shift pressionado. E mais uma vez, dei um clique aqui, posicionei o mouse aqui do outro lado, deixo o Shift pressionado. E pronto. E agora a gente dá ok. Na hora que a gente dá ok, o Photoshop aplica os efeitos. E aí está aqui a minha palavra toda distorcida. E agora eu vou pressionar Ctrl J duas vezes para duplicar duas vezes essa palavra. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dessa terceira layer e vou escolher a opção Blending Options. Aqui eu vou desmarcar o Channel R e o Channel G, vou deixar só o B, que é o Channel Blue e vou dar ok. E aí a gente vai repetir isso na segunda layer. Cliquei em cima dela para selecionar a layer. Clico com o botão direito do mouse, escolho a opção Blending Options. Vou desmarcar o Channel B e o Channel R, vou deixar só o G, que é o Channel Green, e vou dar ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a primeira layer. Cliquei aqui, vou clicar com o botão direito do mouse, clico em Blending Options, e dessa vez a gente desmarca o Channel G e o Channel B. E vai ficar só o Channel R, que é o Channel Red, do vermelho. Então a gente clica em OK. E agora a gente vai clicar aqui na segunda layer. E aí com a ferramenta Move selecionada, a gente vai clicar algumas vezes no botão direito do seu teclado, no botão direcional do teclado. Umas quatro ou cinco vezes aí já dá para a gente ver aqui, que já apareceram duas cores que não tinham antes. E aí agora a gente vai fazer, a gente vai clicar aqui na terceira layer, e a gente vai clicar no botão direcional esquerdo do teclado para mover a layer para a esquerda. E a gente clica umas quatro ou cinco vezes também. E está aqui, o efeito já está criado. Se vocês quiserem, dá para parar por aqui. Mas se vocês quiserem estilizar um pouquinho mais, também dá para avançar aí. A gente pode clicar aqui, eu deixei o Shift pressionado, vou clicar na primeira layer de texto. Vou pressionar Ctrl T para abrir a caixa de Free Transforming. Clico com o botão direito do mouse aqui dentro e escolho a opção Perspective. E aí eu clico e arrasto aqui para criar uma perspectiva no meu texto. E aí eu dou Enter para finalizar a transformação. E aí no final, o nosso texto está dessa maneira aqui, com esse efeito que a gente criou no Photoshop. Então, espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixe aquele joinha. Compartilhe nas redes sociais, marque os amigos, comentem aí. Se você não estiver cadastrado ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se cadastrar. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer. Tem mais de mil vídeos publicados. Muitas coisas bacanas aí para vocês se aprofundarem em Photoshop. E se você estiver vendo do YouTube e quiser conhecer nossa fanpage, o link está na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo também tem o link para o nosso blog, para as redes sociais e para a nossa página lá no Hotmart também. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutorials Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutorials Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri